Também a nossa próxima convidada, a Maria da Glória Ribeira, é maravilhosa e considera que os dias devem ser vividos com essa força e dessa maneira que deve, sobretudo, olhar para si mesmo como o seu maior projeto de vida. Já pensou em si, dessa maneira? Olá! Minha querida, como estás? Bem disposta? Antes de mais, muitos parabéns pelo livro. Obrigada. Nós já nos conhecemos há algum tempo e, de facto, era uma coisa que ias falando, não é? Desta tua vontade também de, como mulher de negócios, também com tanto sucesso e com tanta experiência, lidar com pessoas, era um livro que fazia parte de um dos teus sonhos de vida, não é? Podias partilhar estes teus conselhos práticos. Eu sempre fiz um pouco disso, porque constantemente as pessoas pedem para falar comigo e eu, todas as semanas, dedico duas, três horas fora do meu trabalho normal, do trabalho em que eu, de que eu vivo, na consultoria de empresas, tento ajudar também individualmente uma outra pessoa, claro que não chega a um décimo de todos que me pedem, que me deves imaginar, porque é impossível. Porém, escrever, compilar todas essas ideias num livro, confesso que não foi uma iniciativa minha, foi uma iniciativa da editora, a Sofia Monteiro, é que me convidou e eu acedi. E fizeste muito bem, porque o resultado é maravilhoso. Eu sou o meu maior projeto. Muito bem. Comecemos primeiro com esta afirmação positiva e este encararmos a nossa vida como algo que nós próprios podemos construir e planear. Começa a partir desse pensamento, que é, eu devo então pensar como é que eu quero que a minha carreira seja, não deixar também que seja totalmente a vida a dizer-nos como é que ela deve ser. Começa nesse pensamento mais determinado também. É isso exatamente, Ana Rita. Portanto, todos nós podemos e devemos ter capacidade para nos conhecermos. Há uns que se conhecem melhor, outros que têm mais dificuldade, têm mais defesas pessoais e têm mais dificuldade em conhecer-se. Mas eu, de uma forma simples, de uma forma acessível a qualquer um, tento ajudar as pessoas a fazerem essa introspecção e a conhecerem-se melhor e depois decidirem, cada um por si, o que é que quer fazer da sua própria vida. Não seguir obrigatoriamente modelos que são inatingíveis, não andar ao sabor do vento e numa angústia absoluta, que muitas vezes acontece. Sim, sem dúvida. E portanto, determinar. A palavra, se calhar, o verbo mais bem emprega aqui é determinar aquilo que queremos fazer. Muito bem. Até porque a partir dessa determinação vem depois toda a definição do tal plano estratégico. Quais são os principais erros? Tem a ver com isso também que disseste, que é, muitas vezes, ter essa pouca consciência daquilo que nós queremos. É a pouca consciência do que somos, do que precisamos de melhorar para atingir determinado objetivo, de seguir um caminho adequado a nós próprios e não aquele que nos parece mais engraçado por alguém que nós conhecemos. Portanto, esses seguidismos e não uma introspecção e uma dedicação a nós próprios. O nosso próprio caminho, não é? Que é sempre diferente do outro. O nosso próprio eu, que é sempre diferente. Nós somos tão diferentes em termos de personalidade como somos na impressão digital. Não há duas iguais. Nós nunca somos iguais. Portanto, há pessoas mais parecidas comigo, há pessoas mais parecidas contigo, mas nunca é exatamente igual. E cada um de nós deve-se tentar sistematicamente. É um caminho que não acaba. É uma construção diária. Só acaba quando nós acabarmos. Portanto, é um caminho que se vai construindo e essa evolução estratégica é uma estratégia de uma grande organização. Traça-se um plano e depois, inteligentemente, tem que ser capaz de ajustar às realidades da economia, da situação social e de nós próprios. Da situação até pessoal também, não é? Pessoal, não é? E aí começa, então, tu neste livro tens conselhos e estratégias para planear a sua carreira. Começa, como já falaste também, primeiro nessa autenticidade e sobretudo no autoconhecimento, mas etapas de uma carreira, planear uma carreira não é assim tão simples, não é? Como é que o podemos fazer para alcançarmos, de facto, o sucesso para cada pessoa? Até o sucesso tem diferentes noções para cada pessoa, não é? Eu posso dar, assim, como exemplo, as várias etapas. A primeira, faço certeza, que é no nono ano, quando os miúdos têm 14, 15 anos e têm que começar a decidir qual é o agrupamento escolar que querem fazer. Aí convém, e as pessoas de orientação, os terapeutas, os psicólogos de orientação escolar e profissional fazem-no muito bem, convém que a criança perceba que se decidir só porque gosta daquela disciplina e não gosta daquela e não pensar um bocadinho mais além, está provavelmente a prejudicar o seu próprio sonho, sua própria vontade de realização. Mas começa aí. Depois, na época em que escolhemos uma universidade. Exatamente. E tudo se pode corrigir e cada vez mais o nosso sistema educativo permite isso. Felizmente, tal como acontecia já há algum tempo no mundo anglo-saxónico, nomeadamente nos Estados Unidos, em Inglaterra, mas que cá, felizmente, deixamos de ser coagidos desde os 15 anos a ter que fazer aquilo. Portanto, ser capaz de poder fazer um esforço para corrigir alguma coisa que, entretanto, se modificou em nós próprios ou que nós só agora descobrimos. Depois começa a primeiro emprego, as primeiras opções de empregabilidade. Mas muito aí também acontece de facto muitas pessoas terem escolhido, isso é um dos casos mais comuns, não é? As pessoas terem escolhido uma determinada formação académica, um determinado curso ou licenciatura, ou o que seja, enfim, ou um curso técnico, que seja, mas depois estarem a fazer uma coisa completamente diferente. E agora é possível fazer. Tem é que se esforçar, claro, imagina um indivíduo, uma pessoa que tira letras, que tira a humanidade e que tira aquilo que se chama hoje licenciatura, os três primeiros anos. E depois percebe que, porque descobre em si próprio, começa a ler, é exposto a outras experiências, e percebe que gostava de tirar, estão. Hoje em dia já podes, não é? Pode, tem é que se esforçar, tem que ir fazer uma disciplina, tem que estudar matemática, provavelmente tem que fazer um exame de entrada no mestrado, mas passando pode-se reorientar. Claro, para ter essas ferramentas, não é? Para ter as ferramentas necessárias. Para principalmente também... No princípio. No princípio. No resto da vida é assim parecido. Nessas ferramentas e no caminho de evolução, tu falas também do que é, de facto, a realização pessoal e de como também se deve aprender a fazer a conjugação entre vida profissional e pessoal. assistimos muitas vezes a muitas frustrações de muitos portugueses, muitas pessoas por todo lado, que independentemente de terem muito sucesso na sua vida profissional, muitas vezes estão sempre com este dilema. É também... Tem que existir também uma domesticação do seu próprio eu, não é? A pessoa tem que se sentir equilibrada. Tem que ter um equilíbrio entre aquilo que rentabiliza a sua vida, portanto a sua profissão, é aí que ganhamos dinheiro e que, como se costuma dizer, pagamos a conta do supermercado, não é? Portanto, é com aquilo, a profissão que temos. Mas tem que ser capaz de equilibrar isso com outras atividades de que gosta e que são essenciais ao seu equilíbrio. Tivemos aqui a Fafá de Belém e a outra senhora da ópera. Imagina uma pessoa muito ligada à música, que apesar de ter uma profissão diferente, de contabilista, por exemplo... É completamente apaixonada pela música. Pois deve tentar como hobby sempre que possível ou praticar ou escrever música ou estar num grupo coral ou estar numa banda... Não se limitar. E ter uma outra dimensão da vida que lhe permita esse equilíbrio. E esse equilíbrio é nesse tipo de hobbies ou, por exemplo, na sua vida exclusivamente familiar, há pessoas que dão tanta importância, mas cada um é que sabe de si. Obviamente. Uns podem dar e outros não. Há pessoas que dão uma importância central, nuclear, à sua vida familiar. Pois aí têm que ter o contratempo do seu dia-a-dia dedicando a sua atenção necessária à sua família. E à sua família. Claro. Tem a ver com as prioridades. Existem da pessoa e das prioridades e do equilíbrio. Muito bem. Equilíbrio. a palavra-chave. Por outro lado, nos dias que correm, a competição é muita. Existem, de facto, também muitas forças para que a pessoa quere efetivamente alcançar o sucesso dentro da sua organização, quere alcançar determinados objetivos. Temos que descobrir e como é que isso se faz descobrir a nossa vantagem competitiva. Exatamente. São os termos que também falas aqui que são muito interessantes. É, é o ponto. E é a diferenciação. Aquilo que há bocadinho dizíamos que todos temos alguma coisa diferente do outro ali do lado que parece quase igual a mim. Mas? Essa coisa diferente, esse pequeno detalhe de diferença porque tenho mais este skill ou porque esta habilidade, usando as palavras portuguesas que eu gosto e tento corrigir. Portanto, usando mais esta habilidade ou mais aquela aprendizagem, ter essa vantagem competitiva em relação, porque de facto o mundo é competitivo, para uma posição podem estar a concorrer 100 pessoas e há aí uma frase de uma senhora da Anne Queen, uma tua colega jornalista americana que ganhou um prémio fantástico, mas eu não sei em que página está. Talvez a encontre entretanto. Sim. E que diz exatamente isso, quer dizer, somos todos iguais no princípio e depois temos que nos ir diferenciando para termos essa vantagem quando aparecemos ao pé de alguém. Sem dúvida porque é como se, e a considerar obviamente, estou aqui a tentar procurar essa tua frase, enquanto vamos generalizando, isto numa perspectiva obviamente generalista em que todas as pessoas tenham a mesma possibilidade de aceder às mesmas coisas, todos nós nasceremos e teremos então essa capacidade e disponibilidade de agarrar a formação, de fazermos essas escolhas. mas o que fazemos com ela é essa a diferença, não é? O que fazemos com essas escolhas? O que fazemos com ela como nos diferenciamos, como conseguimos oferecer aos outros, porque não nos podemos esquecer do seguinte. Ao diferente, não é? É. na sociedade nós valemos na sociedade, em função do que oferecemos à própria sociedade. É isso que nos distingue e é isso também que nos torna... E portanto, temos que ter esse pensamento inteligente. Quem nos vai empregar ou nos vai escolher, isto falando de ambiente competitivo, quem nos escolhe em relação aos outros é porque vê em nós uma capacidade de entregar, seja entregar produto, serviço, seja o que for, entregar diferente e diferenciada de uma outra pessoa. E portanto, temos que ter também essa... ou tentar ter esse pensamento de adaptação ao interlocutor, a quem nos dirigimos. Claro. E ao mundo em que vivemos. Minha querida, foi um prazer receber-te. Também gostei muito. Falaremos muito mais, obviamente, de qualquer maneira também fica aqui um resumo deste livro incrível e que pode muito bem capacitar e mudar as vossas vidas. E é melhor a altura, não é? Seja em princípio de ano ou não, mas de facto vamos sempre a tempo também. Claro. Não é? Vamos sempre a tempo fazer essa diferença. Muito obrigada e um grande beijinho para ti. Obrigada. Tudo bom.